Estamos aqui na praça do Funde aí, nesse momento, né, vamos pregar o Evangelho do Senhor e é isso aí, acompanha aí, vai ser benção de Deus, nós vamos estar trazendo a palavra de Deus aqui, ó, na praça a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado, tá bom? Que Deus abençoe a todos e acompanhe em nome de Deus. Todos aqueles que amam e comentam em Cristo, o juízo de Deus está vindo sobre todos e todos vão dar conta das suas obras a Deus. Deus irá julgar você naquele dia, porque adiantou você viver uma vida de pecado, uma vida mentirosa e quando morreu, não levou nada. A casa vai ficar, os bens vão ficar, mas a sua alma, pra onde vai? Pra onde vai? Se você morrer hoje, pra onde vai a sua alma? Jesus falou pra ele, Nicodemus, que era necessário o homem nascer de novo. E Nicodemus olha pra Jesus e diz, mas como que eu vou nascer de novo? Jesus falou pra ele, olha Nicodemus, pro homem nascer de novo. Ele tem que negar as vontades desse mundo. Ele tem que negar as vontades desse mundo. Pro homem nascer de novo. Jesus falou, negue-se o homem a si mesmo. Tome a sua cruz, excita. Engraçado que tem gente que está querendo servir a Deus de qualquer forma. Mas existe uma verdade, que é Jesus Cristo. A Bíblia diz que as trevas, elas não combinam com a luz. Por que que lá no chão está lotado? Por que que na boate está lotado? Porque eles amam mais as trevas do que a luz. Eles amam mais a mentira do que a verdade. E olha o que Jesus está dizendo. Arrependa dos seus maus caminhos. Arrependemos porque é chegado o reino de Deus. Se o homem não se arrepender. Salmos capítulo 7, versículo 11. Deus afirará para o espaço. Os homens esqueceram de temer a Deus. E é por isso que vão ser condenados naquele dia. Para você não ser condenado no juízo de Deus. A Bíblia diz que é necessário você se arrepender. João Batista pregou dizendo. Arrependam. Larga a mentira. Larga a prostituição. Larga os vícios. E assim que Deus fica com Deus. Adiantou você ter uma vida mentirosa. Uma vida passageira. Não adianta. O vício passa. A mentira passa. Mas a vontade de Deus permanece para sempre. Olha o que Jesus está dizendo. Aquele que diz que me ama. E não guarda os meus mandamentos. São mentirosos. Mentirosos que não guardam a justiça de Deus. E nem amam os meus mandamentos. Aqueles que diz que amam a Deus. Mas não guardam os meus mandamentos. E diz que a palavra é mentiroso. Você que fala que ama a Deus. Mas você nega a justiça de Deus. É mentiroso. Olha o que ele está dizendo aqui. Aquele que diz que me ama. E não guarda os meus mandamentos. É mentiroso. A podridão do pecado vai te levar para o abismo. A podridão do pecado vai te levar para o inferno. Você pode estar bonita do lado de fora. Você pode estar bem arrumado. Mas se você não tem Jesus. Você vai perecer o inferno. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. A palavra de Deus é loucura para aqueles que perecem. Mas para nós que somos salvos. É o poder de Deus. Por que que muita gente soma na pregação lá. Mulher beija na boca. Por que isso? É o fim dos tempos. Jesus disse isso. Ele disse que no futuro dos tempos, os homens estariam amantes de si mesmos. Os homens estariam mais amantes do dinheiro do que a palavra de Deus. de morto. O dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Aqueles que amam mais o dinheiro do que a Deus concluir no fim do final. É, lembra? Aquele que diz que ama a Deus e não guarda a sua palavra é mentiroso. O que adianta carregar uma placa de igreja se não carrega a palavra de Deus dentro de você? Adianta. o que adianta E aí